E aí galera, boa noite. Na verdade eu acho que é bom dia aí, né? Porque a gente tá em 13 horas na frente, aqui em Melbourne, na Austrália. Meu nome é Alan, sou estudante de Engenharia Civil na Uefs. Eu sou o João, sou estudante do 9º semestre de Engenharia na Uefs. Eu estudo Engenharia Eletrônica na UIB, meu nome é Felipe. Então galera, queria falar um pouco sobre a experiência do intercâmbio, né? Como isso pode ser enriquecedor pra nossa carreira como profissional e tanto como ser humano, né? A questão pessoal, o desenvolvimento pessoal. Aqui na Monash, o primeiro que eu queria falar é a estrutura da faculdade. Aqui a gente tem laboratórios excepcionais. E a faculdade tá no último top 50 do mundo de Engenharia Civil. E a gente tem aqui sistemas, um sistema de ensino que, no meu ponto de vista, é muito prático. E também dá resultados excelentes no sentido de aplicabilidade do conhecimento na carreira, como carreira profissional, como engenheiro. Então aqui a gente tem o seguinte sistema. Aqui a gente tem um sistema de que a gente vai pegar quatro matérias por semestre no máximo. E o conhecimento de cada matéria, ele é diretamente voltado para a prática. A gente tem só duas a três horas no máximo por semana de aula teórica para cada matéria. E o restante do Carvalho é dedicado para que o aluno estude por conta própria e para aulas práticas. Nessas aulas práticas são resolvidas questões, atividades ou também desenvolvimento de projetos. Todas as matérias que a gente teve a oportunidade de pegar aqui, a gente teve que desenvolver projetos. Isso foi bastante enriquecedor para nós como engenheiros, porque a gente pode aplicar o conhecimento teórico, presente nos livros e nas aulas, em conhecimento prático, que é o desenvolvimento de projetos. Isso aumenta a sensibilidade do profissional como engenheiro e faz com que, quando a gente seja inserido no mercado de trabalho, a gente possa mais distinguir mais facilmente e relacionar mais facilmente o conhecimento teórico para o prático. Que é uma coisa que, infelizmente, a gente não tem tão desenvolvido ainda na Uefs, no Engenharia Civil. A gente não teve muita oportunidade de desenvolver projetos. E eu espero levar esse conhecimento que eu adquiri aqui para a Uefs, quando eu voltar, e poder mudar um pouco esse sistema, tentar mudar um pouco, conversar com os professores, esse sistema de avaliação do aluno, que aqui a gente pode voltar para a questão prática. Outro sentido que a gente tem aqui é a organização. Desde o primeiro dia de aula, a gente tem um documento, que a gente sabe todos os horários e datas de todas as atividades que nós vamos realizar durante o semestre. Isso inclui horário de teste, inclui trabalhos, projetos. E cada projeto tem uma espécie de emenda que tem tudo o que vai ser realizado no projeto. Então, desde o primeiro dia de aula, o aluno sabe o que vai fazer durante o semestre, como vai ser avaliado e como desempenhar essas funções. Isso é muito melhor para a questão de organização. Isso não deixa a questão também livre de depender de mudança de horário, tipo, deixar para cima da hora, chocou duas matérias, três matérias. Ele tem uma certa organização para o semestre que não tem esse choque de horário. Se a gente pega matéria de diferentes anos, diferentes períodos, sim, pode ter um choque. Mas se a gente pega matéria do mesmo semestre, do mesmo ano, a gente não tem essa questão de choque de horários, de prova e matéria, porque eles dividem isso bastante, eles organizam bastante bem esse sistema. E fora que as legras são todas gravadas. Então, mesmo que tenha esse choque, você pode ter a aula teórica na hora que você quiser. Isso. A gente pode assistir, por exemplo, a aula, a gente pode baixar a aula no celular e assistir a aula teórica. Todas as aulas teóricas são gravadas na engenharia civil. Então, você é obrigado a assistir sempre às práticas. Às teóricas, você fica à mercê de você mesmo. Por exemplo, você fica, como você está bem livre de estudar, então, você pode ter mais... Ah, eu estou tranquilo na matéria, então eu vou me apoiar mais nos meus projetos, vou me envolver mais nas minhas práticas. Você pode escolher o que você está com mais dificuldade. Isso deixa o ensino deles, eles tentam focar na lecture, o que é mais importante. E deixa você mais livre para buscar o que é mais difícil. E tentar procurar eles para tentar resolver isso nas aulas práticas. Isso. Todas as aulas práticas têm a presença de cinco, seis tutores que auxiliam a gente no desenvolvimento de atividades. Isso também, o que a gente chama no Brasil, na verdade, de monitor. O monitor, em geral, que a gente quer auxiliar a gente. São cinco a seis por aula prática. Então, isso é bastante... A funcionalidade desse sistema é bastante prática. A gente pode ter o acesso a tirar dúvidas aos tutores, aos professores, em geral. Então, isso é bastante enriquecedor para, como aluno, ter esse conhecimento prático aplicado. Coisa bem importante aqui também, é que a faculdade é bem próxima das empresas que estão em volta dela. Então, aqui, a faculdade fica meio afastada da cidade. Mas, ao mesmo tempo, a faculdade fica bem perto de um monte de empresas que se instalaram em volta, com o intuito de receber esses pesquisadores e estudantes graduandos para ter acesso à pesquisa e começar a trabalhar já e até se efetivar lá dentro da empresa. Então, e são empresas gigantescas. Toyota, Telstra, Siemens, várias, várias. E, inclusive, você pode ter acesso a essas empresas e levar para o Brasil isso e continuar trabalhando no Brasil, como são empresas multinacionais. Existem aí também. Eu consegui, através disso, um projeto do I3E. Comecei a trabalhar com esse projeto e tive acesso a contatos dentro dessa empresa de telecomunicação, chamada Telstra. É uma empresa enorme. E, vamos dizer que é fácil acesso. Como que uma empresa desse tamanho é de fácil acesso para o aluno? Isso é muito importante para a gente. A gente não tem essa mesma facilidade no Brasil. Sim, as grandes empresas, na verdade, têm que passar por vários processos de competição e seleção para poder entrar em uma grande empresa, como no caso de Engenharia Civil ou Aldebrecht. Aqui, normalmente, as empresas têm as portas abertas para os estudantes. Elas estão de olho nas notas dos estudantes, nos projetos que eles estão envolvidos. E o estudante tem liberdade de escolher no que ele gosta e ir atrás do professor, já relacionada à matéria que ele gosta, e ir atrás dessas empresas que o professor tem os contatos todos certos. Então, a gente está falando um pouco da parte profissional e acadêmica da gente, o quanto isso contribui, mas também tem a questão pessoal. Como isso contribui para... como o intercâmbio contribui para a parte pessoal? E João vai falar um pouco disso. Além desse ganho acadêmico que a gente tem, a gente tem um ganho cultural enorme. Aqui, a gente está numa cidade que é uma das mais multiculturales do mundo. Então, aqui a gente tem gente, galera do mundo todo. A gente aprende muito com isso, pessoas com hábitos diferentes. A gente sabe, pessoas que têm religiões diferentes, hábitos diferentes. Então, vivendo num lugar desse, você aprende, certamente. Você não fica preso só naquele mundo que você conhecia quando você vivia no seu país. Você vem para cá, para cá ou para qualquer outro lugar do mundo, você aprende muito com outras pessoas, com outras culturas. Aqui em Melbourne mesmo, essa é a cidade que foi eleita quatro vezes, seguidas a melhor cidade do mundo em termos de qualidade de vida. Então, aqui você tem a excelência em sistema de transporte público, excelência em saúde, educação, infraestrutura. Aqui não falta quase nada para os australianos viverem bem suas vidas. A gente tem uma segurança aqui muito boa. A gente está vivendo aqui há quase um ano, a gente não soube notícia ainda, por exemplo, de um assassinato à mão armada. Então, é uma coisa que eles levam muito a sério aqui, a qualidade de vida. E eu acho que todas as políticas são voltadas para isso aqui. Aqui mesmo em Melbourne, a gente tem muitas áreas verdes no centro da cidade. Então, você pode perceber a questão do lazer que eles proporcionam aos cidadãos. A gente tem espaço aqui para viver nossa vida fora trabalho e fora vida acadêmica. A gente tem muita opção como teatro, cinema, tem eventos internacionais aqui, tem vários. A carga horária deles é diferente. Sim, aqui a questão também do trabalho, a igualdade social é muito grande. Contrário que no Brasil aqui a gente tem várias altas taxas de desigualdade social, aqui a gente tem uma igualdade muito grande. Aqui um garçom, um pedreiro, qualquer trabalho aqui no Brasil que é considerado inferior no sentido de salário e também de exposição, de condições físicas de trabalho. Aqui a gente tem uma situação que um pedreiro, ele tem uma vida muito boa em comparação com os outros profissionais como médicos, engenheiros. Todos eles podem usufruir da qualidade de vida da cidade. Aqui para você entender, em termos de salário, para você ter uma comparação, um pedreiro, ele ganha em torno de uns 30 dólares por hora. Se você trabalhar 200 horas por mês, como a gente trabalha no Brasil, ele entra em torno de 6 mil dólares por hora se ele trabalhar essa mesma quantidade de horas. Mas aqui ele tem uma carga horária diferente. Ele trabalha em torno de 6, 7 horas por dia. Sábado e domingo não há trabalho. Então, mesmo assim, o salário ainda continua sendo alto que eles recebem por hora de trabalho e eles conseguem usufruir da vida. A cidade, em alguns aspectos, tem um custo elevado. Por exemplo, coisas prejudiciais ao ser humano, como cigarro e bebida alcoólica, são preços elevadíssimos aqui. Uma carteira de cigarro é 20 dólares em geral. Se você for converter para o real, em torno de 45 reais uma carteira de cigarro. Então, esse tipo de coisa se coloca muito alto o valor, os impostos muito elevados para evitar que a população possa consumir esse tipo de produto e se prejudicar. Porque, se você for observar, isso gera custo para a saúde, para a saúde pública. Isso gera uma cadeia que, se você aumenta o imposto para o cigarro, se você aumenta o imposto para a bebida alcoólica, isso vai gerar um benefício geral para a sociedade. Porque diminui custo com violência, diminui gastos com saúde pública. Então, é isso que é o foco deles. Qualidade de vida. E isso faz com que tudo... E a alimentação básica é bem barata. Você consegue montar uma cesta básica aqui por volta de 15, 10 dólares. Você vive uma semana facilmente. Proporcionalmente, uma cesta básica que é muito mais barata do que uma cesta básica no Brasil. Comparando com o salário que o brasileiro tem, o salário mínimo, e o salário mínimo de um australiano. É isso. Então, a gente espera que a gente possa aplicar esse conhecimento do dia no Brasil, tanto conhecimento pessoal, crescimento pessoal que a gente tem aqui que é muito grande, como o profissional também. E a gente espera poder alterar... A experiência da faculdade deles, que é uma faculdade, ao mesmo tempo que ela é pública, ela é particular. Então, o cara tem condição de pagar, ele paga. E aí, o que acontece com isso é que a gente, ao mesmo tempo com excelentes professores, uma infraestrutura bem grande também. Uma faculdade que nunca vai faltar nada. Por ela ter esse capital do governo e do particular, de quem pode pagar. O governo, ele financia a faculdade, os estudos em geral. Mas o que pode pagar, no caso do estudante que tem condição alta, classe média alta, os mais ricos, eles pagam também a faculdade. Eles têm que pagar a faculdade. Os estrangeiros também, em geral, pagam a faculdade. E isso faz com que a faculdade tenha uma renda maior, uma renda elevada, e possa contratar melhores professores, dar bons salários aos professores, boa qualidade de ensino, de sala, de estrutura, em geral, laboratórios. Porque a qualidade tem um alto investimento. Tem alto investimento. Então, esse é um sistema também bastante interessante. Não só recebe da fonte pública. Recebe tanto do público, quanto do particular, de pessoas que podem pagar. Aqueles estudantes, os australianos, que não podem pagar. Os estrangeiros, que têm boa história com o escolar e aplicam por bolsa de estudos aqui, eles recebem para estudar. Os australianos, eles não pagam a bolsa, e depois que formarem, se eles tiverem condições de pagar a mensalidade, eles pagam retroativo. Eles pagam esse valor com a porcentagem do salário que ele ganha. Se ele ganhar um salário muito alto, essa porcentagem vai ser de acordo com o salário que ele recebe. Salários mais altos, porcentagens maiores. Salários mais baixos, porcentagens menores. Isso faz com que a própria universidade possa também receber de volta o investimento que deu o aluno de ele poder estudar de graça durante o curso. De algum sistema bastante interessante que futuramente poderia ser aplicado no Brasil e isso fazer melhorar ainda mais o sistema de educação brasileira. Porque o sistema público é uma ideia boa, mas em geral, por alguns problemas como corrupção ou má administração pública, infelizmente a gente não vê esse dinheiro chegar corretamente como deveria. A mesma infraestrutura. A mesma infraestrutura, a gente não tem. O Brasil tem assinantes universidades públicas, mas ainda está distante. O nosso intelecto, eu diria que é bem alto, mas a nossa infraestrutura não é boa. Não é boa. A gente não tem faculdades brasileiras ainda no top 100 do mundo. A gente vai ver a USP, ela está em 120, 130 aqui. A Monash, ela está em top 50 do mundo. Ela é 60 no geral, em engenharia ela está no 30, em farmácia ela é quase a melhor do mundo. Engenharia civil, pelo último, o ranking que saiu, ela é 26 na melhor universidade do mundo. Então tem essas questões que também faz, além da gestão, também a quantidade de recursos. E uma faculdade nova que cresce muito rápido. Por todos esses fatores que eles criaram, por todo esse método, é uma faculdade que cresce muito rápido. Então não é porque, que nem na Europa, que falam, a faculdade é boa porque ela é antiga. Não. Sim. Ela tem o tom de 50 anos. A Monash já é top 50. A gente já está voltando para o Brasil agora em janeiro. Eu, no caso do Felipe, já tenho um estágio. A gente está procurando um estágio para enriquecer ainda mais o nosso currículo. E poder levar outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento profissional para o Brasil. E a gente, a partir do semestre que vem, já está na faculdade. Espero poder conhecer vocês aí que estão começando também. Poder a gente fazer plano juntos. E a gente poder trocar mais informações. Espero que você tenha também a oportunidade no futuro de fazer um intercâmbio. Eu acredito que o governo ainda vai manter mais Bolsa de Estudos. Vai dar mais pelo Ciência e Fronteiras. Então, eu espero que vocês também tenham a oportunidade de vir para fora, vir para outro país. A gente tem vários colegas na Alemanha, Estados Unidos, colega da UFs, que estão também tendo experiências fora. Então, eu espero que vocês também tenham essa oportunidade e possam querer também conhecer mais. Nunca pense que é um ano perdido. Porque isso não é um ano perdido. Não é onde falar, ah, vou me formar seis anos porque eu fui para fora, fiquei um ano fora. Não é um ano perdido, é um ano que você ganhou e ganhou bastante. Muda a sua carreira para sempre. É mais que um ano, inclusive. É, exato. Você aprende um novo idioma, você conhece pessoas. A gente já conheceu com certeza pessoas de mais de 100 países aqui. Ah, claro. Então, é uma coisa assim, sensacional para conhecer um pessoal. Nenhuma reunião você pode ver facilmente 15 países. É, nenhuma reunião, nenhuma conversa, nenhum lugar que você vai, 20, 30 pessoas, países diferentes. Então, isso é muito enriquecedor, tanto pessoal como profissional. Espero que vocês tenham a oportunidade de também fazer, e queiram fazer também, o intercâmbio. E é isso, galera. Isso aí, Dejaneira. Boa sorte para a galera aí. Vamos tentar, que é muito bom. A gente se vê. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.